Olá, eu sou Lia Sofia, cantora e compositora da Amazônia. A Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, está precisando da sua ajuda no combate à Covid-19. São muitos desafios e muitas formas de ajudar. Para você saber como pode fazer isso, entre ajude.unicamp.br. Abrace o futuro com a gente. Doe agora.